Fui de Viela Fui de Viela e Viela Numa delas dei com ela O que dei de enfeiteçado Sob a luz, sob a luz de um candeeiro Estava ali o fado inteiro Pois toda ela é fado Sob a luz de um candeeiro Estava ali o fado inteiro Pois me dei elevar Arvorei num ar gingão com um certo ar Fadistão que qualquer homem assume Mas confesso, mas confesso que agordei enquanto por ela Passei o convite do costume Mas confesso que agordei enquanto por ela Passei o convite do costume Desde isso, no entanto No seu rosto só vi pranto Só vi desgosto e descrença Fui-me embora Amaro corado Era fado Mas o fado Não é sempre Não é sempre Pensa Não é sempre Não é sempre Amaro corado Amaro corado Amaro corado Amaro corado Amaro corado Amaro corado Amaro corado